Olá, daqui valeu, 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 muito entusiasmado, esta manhã recebeste um e-mail meu com um novo programa que eu vou começar, é a terceira edição de um novo programa que eu vou começar para ajudar todos a ganharem 5 dígitos com a internet com um plano de 90 dias, ok? Muitas pessoas estão a fazer autênticas fortunas online, ok? Graças a este programa nós temos realmente aquilo que é preciso ter para ter sucesso online e eu quero que tu também tenhas sucesso online. Eu não sei se estás numa posição confortável financeiramente ou não, provavelmente até nestas, ou provavelmente até estas, eu dou-te os meus parabéns, mas eu quero que saibas que podes contar comigo e basta enviares-me uma mensagem pelo Skype com o conteúdo que lá está no e-mail que recebeste, ok? Não estou-te a pedir dinheiro nenhum, eu preciso de saber em que situação é que tu estás, se é que estás numa situação menos confortável e quero-te ajudar no sentido de conseguires ganhar dinheiro online. É muito simples, eu até ao final do ano não sei se vou voltar a fazer outro, esta já é a terceira edição e eu também preciso tirar as minhas férias, preciso ter algum tempo para mim porque realmente este programa absorve-me muito porque eu estou muito perto das pessoas, estou a ajudá-las passo a passo a fazer estas coisas porque muitas delas, grande parte delas não têm experiência absolutamente nenhuma na internet e mesmo assim nós temos um método de trabalho que permita a qualquer pessoa chegar a estes valores mensalmente. não tem a ver com as competências da pessoa, tem a ver sim com o sistema que nós temos montado e que ajuda qualquer pessoa a ganhar dinheiro sério online. A única coisa que tu tens que fazer é mandar-as uma mensagem pelo Skype, Manuel Tracinho Manero, como já te disse, e pedires ajuda, colocares aquela mensagem que recebeste esta manhã no e-mail e nós segunda-feira vamos dar início à terceira, perdão, à terceira edição deste programa para ajudar qualquer pessoa a ganhar dinheiro sério, mas mesmo sério com a internet. Se achas que estas mensagens não fazem sentido para ti ou se achas que até isto tudo é uma grande tanga, no final do e-mail que recebestes meu tens lá uma palavra que diz antes de subscribe, basta clicares lá e ficarás automaticamente removido da minha lista e não percebes mais comunicação. A única coisa, ou melhor, a última coisa que eu quero fazer de perder é o teu precioso tempo porque tempo é dinheiro e eu que o diga, mas eu estou cá disposto a ajudar quem quiser ser ajudado, ok? Forte abraço, obrigado por assistires e até ao próximo vídeo.